Onde é que eu passei foi por aqui eu acho só quero voltar aqui para filmar essa coisa e nós vamos subir essa caverna mas por onde é que foi que eu vim acho que foi por aqui tá mas eu cruzei aqui por dentro eu acho que eu entrei aqui tá escuro nossa não dá pra ver nada aqui vamos sair de volta vai sair fora vamos filmar aqui dentro onde eu queria mostrar um arrepertado nossa vida é não se aqui se dá algum sinal no detector essa mata virgem aqui intocada pode saber que prego ferrinho não é é alguma coisa algum mineral então vamos subir vamos lá parece que eu já tive nesse lugar aqui isso lá que não é folha de figueira naquele clarão lá que tá balançando lá em cima pois é mas ali tem umas árvores seca grossa quando já não vamos continuar desse lado por cima e vamos ali pode ser vamos tentar ainda aí na frente que eu já vou passando o detector minha nossa o vovô tá caindo vamos dar uma olhada aqui já tem uma aqui por aqui pra sal nessas pedras aqui ó aqui tem uma entrada também Ricardo olha só cara tem uma entradinha aqui bem razoável só que um adulto não passa vai lá e segue lá pra trás deixa eu puxar um zoomzinho não a câmera não pega tá muito escura lá dentro mas é bem eu não sei se por outro lado tem uma entrada aqui era um bom lugar pra alguém enterrar alguma coisa mas uma pessoa grande nem não cruza não, nada aqui onde alcança o detector não não, aqui não vamos seguir Ai Mas é uma ladeirinha hein Nossa, até tem que parar pra respirar um pouco O cachorrinho veio junto Eu tô achando que aquela figueira Que nós tivemos aí outra vez Que nós viemos por cima, é lá ó Eu tô reconhecendo esse lugar aqui Lá em cima, te lembra? É a mesma Mas aquela vez, eu vou seguir Vou achar aquela figueira Acho que é aqui pra cima É Foi mais pra cima lá Eu me lembro, era uma ladeirona assim Aqui tem as árvores secas no clarão Será que é essas que nós vimos lá debaixo? Não dá um sinalzinho sequer hein Nada O teu tá dando porque tá pegando enxada aí na frente Nossa, essa árvorezona aqui Tocha de árvore Boa Cê vai Tem o quê? Tem o quê? É É É É É É É É É Mas acho que esse tipo de folhagem a gente não viu lá debaixo Vamos ver, vamos chegar perto Ali tem outra toca aí Ali tem outra toca Epa Aí Aí aqui tem uma tocona grande Bã Parece que Deixa eu ver aqui É Vou ter que chegar aqui Vou ter que descer aqui e olhar esse buraco Tá Eu vou descer aqui e olhar esse buraco Espera aí Vou largar aqui Descer pra baixo Pronto Pronto Nossa Não filma nada aqui dentro Muito escuro Até vou pausear aqui Lá do outro lado lá tem um buraco Vou fazer a volta aqui por cima Naquela figueira Aqui é muita, muita pedra Cheia de caverninhas Aqui por cima Até tá difícil pra caminhar Tô meio Bufando Vamos lá então Já vamos passando aqui Já vamos passando aqui O cara cansa mesmo caminhar em mar tem lugar Tu fez a volta bem por cima Onde é que Aqui tem uma pingueira Deixa eu cruzar aqui por cima Deixa eu cruzar aqui por cima Não 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 Peraí E aí Peraí 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 Tão E nossa gente que perigo isso aqui olha aqui isso aqui é só folhagem isso aqui pode cair lá pra baixo um buracão, fica lá, já pensou? o cara sozinho ninguém acha mais aqui tinha um lugar perigoso aqui eu estava mostrando uns buracos por baixo e uma raizinha por cima e eu pisei aquilo se afundou, já pensou o cara cai pra um buracão lá e pra sair lá de lá de dentro que loucura pô que show essa figueira meu, essa aqui que é que nós estava procurando nós não achamos essa outra vez pô que linda então essa é a figueira famosa que o pessoal fala muitos anos atrás que tem ouro enterrado é muito famosa esse lugar só que nós já tinha tentado vir uma vez e nós não tinha achado nós viemos pro lado errado agora hoje viemos de novo então achei, olha só que maravilha vou descer lá embaixo vou descer por aqui só que tem que segurar vou ter que largar a câmera senão o velhinho vai a toda lá pra baixo mas que coisa mais linda essa figueira não? não? mas quando vem alguém já possa ter vindo também olha lá que está o buraco ah lá está a entrada que coisa bem linda quantos anos não tem essa louca aqui gente, olha só as raizonas dela que show cara muito, muito, muito bonito então vamos olhar aqui na volta essas raiz aqui vou meter aqui pra dentro quando eles socaram o produto numa dessas frestas as raiz também que isso cresceu vamos olhar aqui pra dentro olha lá lá tem um buraco pra dentro da figueira lá em cima ah, isso aqui é o resto da árvore velha que ela matou a enforcadeira não, aqui não tem nada mas não foi essa né que não tinha o meu palete não é? pois é, não lembro acho que não mas parece que tinha um lugar assim na minha lembrança de antigamente quando era pequeno parecia que o buraco era embaixo das raiz é? mas será que foi dessa que nós viemos aquela vez? pô, não marca nada é muito escuro olha só não, aqui não tem nada mas nenhum mísero metalzinho nada, nada, nada se tinha, quando veio alguém já fez a limpa vamos fazer toda a volta nessa figueira aí, Ricardo vou ter que fazer a sonda aqui tem uma aranhada de pedra por isso que é ruim o cara sair entre dois nos lugares assim ali, aquele lugar que eu pisei em cima já pensou? se tu afunda se tu afunda e cai pra dentro do buraco lá embaixo nem celular não pega pra te pedir ajuda e aí quantos outros vão te achar até que vão te achar quantos dias tu fica é perigoso? é perigoso aqui tem outro aqui sai olha aqui parece que alguém botou fogo ali, Ricardo olha ali parece que abriu um buraco ali está queimado deixa eu subir ali um raio não ia cair ali tá ruim ruim pra subir que lugarzinho bem danado não tem onde agarrar aqui agarrei pronto ah, mas aqui botaram fogo olha aqui olha o foguinho ali onde queimou quando veio caiu um raio mesmo sei lá é louco olha lá no outro lado se gerou claridade do outro lado por aqui pois é vamos passar aqui que engraçado não tem nem onde pisar aqui olha se o cara pisa se resbala cheio de já pensou se gritava agora aí sim eu podia saber que era um troço muito interessante mas não dá nenhum sinal não nada raiz ama mas é muito engraçado isso aqui mesmo essa é a figueira famosa não, mas por esse lado aqui eu não entrei vou ter que fazer a volta vou fazer toda a volta vou ter que largar de novo não, peraí não foi nada aqui tem outras brechas enormes por fundo ó se vai lá pra baixo vamos olhar aqui primeiro aqui tem um lugarzinho esse cantinho aqui que eu quero botar essa puta não tudo tranquilo não Então, vamos lá. Oh, Ricardo. Oh. Sabe o que era? Ah. O espir, que tenta caderno. Mas... Aqui, tá aqui ele. Tu desceu lá embaixo. Aham, eu tô aqui no buraco, onde tava pedra. Tá, eu vou te largar o detetor pra passar aqui, ó. Em cima. Onde é que tá? Onde tu deixou? Ah, tá ali. Espera aí, eu vou te alcançar. Aqui, o que nós achamos que era o olho, ó. Ah, não. Viu só? Brilhou, então, o troço. Né? Eu tava encucado e ficou muito bonito naquela foto. Muito brilhou. Olha só. De longe, né? Olha só, dá até pra se confundir, ó. O espinho de tetacadela. Dá um sinalzinho aí pra ver. Seria ótimo. Que bom que você desse um sinal aí, né, Ricardo? Aham. Aqui nas areias, onde ficou tudo brilhoso, onde tinha aquelas pedrinhas. Nada. Então tá, eu vou fazer a volta por aqui e subir ali por baixo daquela... Aquela cachoeirinha. Se consegue sair daí, eu tenho que te puxar. Não, consegue, eu vou fazer pra ver. Tá. A cachoeirinha é aqui? Ah, é? Tá aqui, ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Complicado, caminhando ali do mato. Cuidado, porque aquilo que eu declaro. E aí? É isso. Só tem que olhar lá, tem outro lugar por lá também. Aqui se eu descer eu não consigo subir. Aqui tem um buraco bom para olhar, lá por baixo segue uma caverninha mas aqui se eu descer não tem como me agarrar para subir de volta. Não tem como, só com a corda. Olha só, vou dar uma puxadinha no zoom aqui para ver. Ela segue lá por baixo. Assim vai um cavernão, só que ali não tem como chegar. Não vou conseguir sair. Olha só. 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 Vamos lá. Arame velho, prego. Arame velho. Opa, aqui é fundinho. Aqui eu vou encher minha bota, vou ter que pisar lá adiante. Vamos ver. Opa, deu. Aqui eu vou ter que sair pela beirada. Ah, isso aqui é algum arame. Aqui tem umas pedras. Bah, cara, quase que me fui. Se não fosse um detetor aqui, tinha que ir de costa. Nossa. Aqui tem umas pedras. Aqui tem umas pedras. Arame velho, zim. Aqui tem uns pedras. Primo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá atolando essas areias, tô atolando essas areias aqui, tá entrando água por cima da bota. Ah, não queria molhar minhas calças. Agora no final da caçada, pronto, aqui encerramos essa caçada de hoje. Vai, cheque saí.